Vai começar o combate Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar no caute em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer Eu vou te dar um beijo Vai tomar sua de bumbum Round 1, bota pra tremer, tremer, tremer Round 2, bota pra descer Round 3, joga, joga, joga o popotão Finaliza quando vai no chão Vai no chão Agora vai começar o combate Quica, quica, bate, bate Hoje vai rolar um fight de bumbum Aqui não vai ter empate O bagulho é de verdade Meu popô vai dar no caute em qualquer um Oi, bota a cara pra tu ver O que vai acontecer O que vai acontecer Eu vou te dar um preju Vai tomar sua de bumbum Round 1, bota pra tremer, tremer, tremer Round 2, bota pra tremer, tremer Round 3, joga, joga, joga o popotão Finaliza quando vai no chão Vai no chão Joga, joga, vai Joga, joga Finaliza quando vai no chão Vai no chão Quer tomar sua de bumbum, quer? Finaliza quando vai no chão Vai no chão Então vai, joga, joga Obrigado.